A gente vai fazer o filme dele, viu? O filme dele tá... Nesse momento, a Netflix fez um adiantamento pra fazer o roteiro. Então, isso é uma sinalização de que a Netflix quer o filme. E tá com a Paris Filmes também, que é uma produtora famosa. Eu estive em São Paulo há 3, 4 semanas, conversei com o presidente, ele falou que vai fazer o filme. É um filme orçado aí, um bom orçamento, um orçamento acima de 8 milhões. Vai ser um filme bem feito, com efeitos especiais. A história é bonita pra cacete. A gente chamou o Anderson Silva pra participar, pra fazer o papel do... Anderson Silva e o Spider, pra fazer o papel do tratamento. Até parecia com ele, cara. A princípio, ele tinha topado, mas tem a questão que o Anderson Silva tem mais uma luta pra realizar, ainda ou duas. Anderson Silva é um cara bacana, amigo dos policiais, gosta de atirar e tal. Acho que o pai do Anderson Silva foi policial também, o pai do Spider foi policial. E aí, cara, eu tô apostando muito nesse filme. Quem leu o roteiro, falou que o filme vai ser um sucesso. Vai falar a história da DPF 635, porque uma das coisas que impossibilitavam o resgate dele era a proibição da STF. Você não podia sobrevoar a favela com helicóptero pra salvar o colega, né? Então, os comandantes das unidades operacionais que participaram do resgate, 16º, 9º, RP Monte, as unidades da Zona Sul não conseguiram chegar. A Brasil ficou fechada. Então, o BOP não chegou, o Choque não chegou. Então, a Brasil ficou fechada ao meio e as unidades da Zona Oeste que conseguiram chegar. Cara, vai ser uma história do cacete, meu irmão. História bonita. E, pô, o Sacramento podia esperar o filme ficar pronto. Ele ia surfar com mais facilidade. É um cara bacana, né? Você conheceu ele. Ele é da minha turma de soldados. É mesmo, é um cara bacana pra cacete. O cara que participou do resgate dele também era da turma dele também, né? O cara que participou do resgate dele que tava no blindado. Ele falou pra me meter... O policial? É, eu tinha um policial do blindado que era da minha turma também. Tu tava no 16 na época, não? Tava no 16, né? Não, tava não. Já tinha saído. Acho que eu tava no BAC. É? E aí, ele me contou essa história muito legal. E, além dessa história... Ele tem umas três histórias foda, tá? Você disse. Ele te falou isso já? Sim, já contou. Qual era a história dele? Ele te falou umas... Ele tem umas três histórias foda de reação, assalto. Ele me contou. De salvar, de matar o cara. Ele me contou. De solicitar também situação de bravura e depois deu pra trás. Teve uma até que a procura... Tinha uma procuradora no sinal que ele salvou o carro dela, matou o vagabundo. E ele... Pô, ele matou uns três caras foda de serviço. Ele tentou disso. Ele é foda. Ele é foda. Ele é foda. Não olha pra ele, não dá nada. Parece que ele... Ele é Chuck Norris mesmo. É Chuck Norris. Vou falar que é Chuck Norris. E tem a história dele. E tem mais dois roteiros também. Um policial, que é o Rei do Bacalhau. Que é a história do filho que matou o pai pra herdar o restaurante, né? Que também já tá com o roteiro pronto. Por que a gente demora tanto pra filmar? Esse ano não dá pra filmar mais. Eleição, Copa do Mundo. Filmar em ano de Copa é uma merda. Difícil pra cacete. Então tem... Você perde os dias. Porque as ruas estão enfeitadas, né? Tem fogo. Não dá pra filmar em Copa. E também em eleição é difícil filmar. Então é possível que a gente realize esses filmes aí em março, abril do ano que vem. E fora isso, toda semana, eu tô conversando com o Adonis pra fazer um filme do Adonis, do piloto, né? As histórias do Adonis também são espetaculares. Só a história fodona. Realmente é o melhor piloto policial do mundo, com certeza. E eu tive um problema com... Não com o Adonis, com a guarnição do Adonis, uma vez quando me mataram o matemático. A Globo me chamou pra comentar a ocorrência. Acontece que antes de comentar a ocorrência eu fui na Vila Aliança, né? Eu e a Sônia Bride, uma jornalista. Cara, as casas todas furadas de bala, né, meu? Um bercinho assim com um projétil do lado do berço, né, meu? Como é que eu vou comentar isso? Eu falei, pô, meu irmão, olha só. A equipe é boa pra cacete, são os policiais preparados. O Rio de Janeiro deve muito a eles, mas... Mas os tiros atingiram casas, né? E colocaram a vida de pessoas inocentes em risco. O Adonis entendeu legal, meu irmão, sabe? Entendeu legal, mas a equipe do Adonis ficou puta pra caralho. Me xingaram, cacete. E eu disse assim, olha, se fosse na Avenida Atlântica, na Ipanema, no Leblon, a polícia não faria... Não é uma mentira isso. A polícia tirou porque era favela, meu irmão, né? Então, na cabeça dos colegas ali do helicóptero, que são colegas profissionais pra cacete, matar o bandido era mais importante do que preservar vidas humanas. Isso acontece na nossa cabeça de vez em quando, né? Mas teve um fato que eu deveria ter comentado. Nenhuma vida humana foi atingida. E se ninguém foi atingido, meu irmão? A equipe mandou bem pra caralho, sabe? Sim, lógico. Então, assim... Se tivesse matado um bebê, alguém... Eu poderia ter falado... Porra, matou o bebê e tal. Mas, cara, ninguém morreu. Então, a notícia ali é que o matemático morreu e ponto final. O bandido matemático, né? É uma imagem que tem do helicóptero sobrevoando e matando o bandido. Aliás, quem matou foi a equipe do 14º, que tava no solo, né? Nesse dia aí, o Martins, que eu falei aqui, que teve uma votação expressiva, tomou um tiro de AK no peito. Eu sei disso, eu sei disso. Esse cara é um... Eu só escuto falar bem dele, irmão, assim... Pô, moleque humilde. Todos os policiais federais... Porque ali nessa operação tava a Polícia Federal, a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o 14º Batalhão. O comando do Batalhão era do Fontenelle. Um cara muito bom também, viu? Você tem que conversar com ele aqui um dia. Todos os policiais envolvidos nessa operação falavam muito bem do Martins. Uma unanimidade em matéria de honestidade. E o Fontenelle foi preso justamente, viu, cara? Porque o Fontenelle comandava o 14º. E depois foi... Era comandante do batalhão. Alguns policiais se envolveram numa questão de... De escolta. De corrupção. É, uma corrupção no calçadão. No calçadão. E aí o Fontenelle acabou preso. Isso foi solto. E hoje corre maratona, meu amigo. Da minha turma ele. Caveira também. Comandou o COI, né? Lembra disso, né? Sim, lembro. E aí, galera. Obrigado.